Agora, continuando na Serra, na cidade de Nova Friburgo, um acidente deixou o rodovia em esquema de Pareciga. Uma mulher, infelizmente, de 29 anos morreu na hora. A nossa equipe esteve no local do acidente e conta pra gente os detalhes. Veja só. O acidente aconteceu no início da tarde dessa sexta-feira, aqui na localidade de Furnas, no quilômetro 90,3. Esse carro de passeio perdeu o controle e bateu de frente com uma carreta. Uma mulher de 29 anos morreu na hora. Vivian de Araújo Saraiva era professora. O impacto da batida foi tão grande que o corpo ficou preso às ferragens. O motorista da carreta tentou frear o veículo, mas não conseguiu evitar o acidente. Eu estava descendo aqui, normal, porque eu ia parar no pedágio e ela veio reta, invadiu a pista e veio em minha direção. Porque eu estava descendo, só freiei. Não teve como, não foi rápido demais, foi um piscar de olho. Este trecho da RJ116 ficou em esquema de siga e pare até o término do trabalho da perícia. Vivian era querida por todos que a conheciam. Alexandre é dono de um dos colégios onde ela trabalhava. A gente está muito nervoso aqui agora. Não tem nem palavras para expressar, entendeu? Porque é uma menina nova, jovem, cheia de vida, cheia de um futuro promissor pela frente. E uma tragédia dessa, tirar a vida dela. Realmente a gente não sabe nem o que dizer no momento desse. O acidente aconteceu a poucos metros da terceira praça de pedágio da RJ116. Rodovia que liga Itaboraí, Nova Friburgo e Macuco. Momento muito triste, né? Que Deus conforte agora os familiares dessa moça. Uma jovem, infelizmente, perdendo a vida precocemente nesse trânsito cada dia mais violento. Música